Quando penso que acordei do sonho, vejo que não foi em vão Compasso de uma canção, quem canta com coração? Mesmo que sinta frio, que sinta arrepio Mesmo que sinta dor em ambiente hostil Se o caminho fosse fácil, era sem graça chegar Se fosse tudo igual, eu não precisava mudar Cada um tem seu caminho, basta só querer trilhar Ou senta para, espera que tua hora nunca vai chegar Só quem corre atrás, sabe o preço da conquista Meu mundo desabando, eu me mantendo otimista Na luta constante, quero me tornar melhor Sei hoje, tô razoável, mas eu já fui bem pior Cê quer rap de grana? Quer de beat na cama? Quer rimando com meus A.E.s Meus rap são meus steps Fico confuso na regra do jogo, muitos só querem atenção Seja do pai, seja da mãe, a namorada é ingrata, irmão Cada um vive na sua, com a sua frustração Pesadelo vem na mente mesmo, eu dizendo não Que se foda quem me acusa, foda-se acusação Incentivo é o caralho, isso é rap, irmão Não invade meu espaço, lheu a placa de aviso Posso ser legal, mas tô no defensivo Os cara me escutam, mas não compreendem Essa porra é minha vida e não sou inocente Passado condena, mas não sinta pena Lembro igual hoje a cena, me olhando de longe Ela me acena, me sinto leão Preso na arena, cê pode ter tudo também Não tem nada, tem muitos dias que nada me agrada Tenho pecados, não troco por nada Nem me arrependo, parece piada Eu tenho pecados, não troco por nada Nem me arrependo, parece piada As cicatrizes de uma vida, cada um com a sua cruz Não foi conquista, foi lição Das trevas, eu fui a luz Disse não pras tentações, o inferno sempre seduz Mas a verdade é uma só e o caminho é só Jesus Faz parte do sonho, as noites de pesadelo Faz parte da vitória, derrotas o tempo inteiro Mas só quem não desiste, ergue a cabeça e vai lutar Uma hora a vitória vai conseguir conquistar Só quem corre atrás, sabe o preço da conquista Meu mundo desabando, eu me mantendo otimista Na luta constante, quero me tornar melhor Sei hoje, tô razoável, mas eu já fui bem pior Faz parte do sonho, as noites de pesadelo Faz parte da vitória, derrotas o tempo inteiro Mas só quem não desiste, ergue a cabeça e vai lutar Uma hora a vitória vai conseguir conquistar Uma hora a vitória vai conseguir conquistar Uma hora a vitória vai conseguir conquistar